Fala aí pessoal, beleza? Só da VG Gamer eu te trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando as novas skins que vão chegar no COD Mobile. Uma delas é o Neymar, rapaziada. O Neymar aí do PSG da seleção brasileira e o Pogba, que atualmente hoje joga na Juventus, da Itália e na seleção da França, rapaziada. Já foi divulgado aqui por um vazador de conteúdo as possíveis skins dos dois. Tem a possibilidade de vir o Messi? Tem. Mas até o momento não foi nada divulgado. Então vamos lá, rapaziada. Divulgou aí possível skin do Neymar aqui do lado esquerdo. Deixa eu tirar minha logo aqui. E é possível skin aí do Pogba do lado direito. É o Ney de Copa do Mundo, rapaziada. A Copa do Mundo aí tá chegando. Já no próximo mês aí já começa a Copa do Mundo. E aparentemente, rapaziada, essas daí são as duas skins dos dois personagens confirmados. Eu acredito que vai vir em roleta. Eu acho muito difícil vir em pacote. Eu acredito que vai vir em roleta. E tem a possibilidade também de vir o Messi. O Lionel Messi da Argentina, que joga também no PSG, na ex-Barcelona. Acredito que talvez ele venha, mas até agora não foi confirmado. Talvez venha outros jogadores também, mas até agora nada confirmado. Os dois únicos que foram confirmados foi o Neymar e o Pogba. Aparentemente vai ser essa skin. Talvez eles podem fazer alguma modificação, ter alguma mudança. Mas aparentemente vai ser isso aí, rapaziada. O Neymar tá jogando muito CSGO. Tá fazendo várias lives lá na plataforma onde ele faz a live de CSGO. Tá jogando bem, rapaziada. Então, só queria trazer esse vídeo. Vamos aguardar aí pra ver se vai vir em roleta ou em pacote, né? Roleta geralmente é 7k pra zerar. O pacote é por volta de 2.700 CP, mais ou menos. Então, se você é fã aí de um dos dois, né? Caso venha o Messi, seria um dos três. Guarde seu CP aí que a Season 10 aí promete. Vai tá muito top, rapaziada. Então, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.